Opa, tudo bem? Por que eu odeio os fotógrafos e eu acho que você também deveria? Há uma verdade que precisa ser dita. Eu odeio os fotógrafos. E talvez isso possa soar irônico, pois vindo de alguém que vive da fotografia. Mas justamente essa contradição é o que me leva a refletir sobre o que realmente importa aqui no meu trabalho. Eu vou esclarecer. Eu odeio fotógrafos que tratam a fotografia como uma simples troca de cliques por dinheiro, sem se importarem com a história de quem estão capturando. Odeio aqueles que entregam fotos frias, desprovidas de emoção, como se fossem produtos de uma linha de montagem. Eu odeio a falta de conexão, aquele olhar mecanizado, a ausência de paixão, de compromisso com o que o cliente deseja. A fotografia não é sobre capturar uma imagem. Eu acho que a fotografia é sobre capturar um momento, um sentimento, uma essência. E aqueles que não entendem isso não merecem esse chamado de fotógrafos. Nunca. São apenas operadores de câmera. Desprovidos de sensibilidade, aquela que é necessária, que nos faz transformar uma simples foto, mas em uma memória viva e palpável. Eu odeio fotógrafos que não ouvem seus clientes, que não se importam em entender as suas histórias e as suas principais necessidades. fotógrafos que não se importam em criar um ambiente confortável, acolhedor, onde cada pessoa pode e deve se sentir à vontade para que elas possam ser realmente quem elas são. Eles estão mais preocupados com a técnica do que com a alma. Eles estão preocupados com eles mesmos. E é justamente por odiar esses fotógrafos, que não são todos, mas muitos, que eu escolhi ser diferente. Eu acredito que cada projeto fotográfico, cada sessão, é uma oportunidade de criar uma conexão genuína. e eu me importo com as histórias por trás de cada foto, com os sonhos, como eu já falei, com os desejos de cada cliente. O meu objetivo não é entregar imagens bonitas, mas é criar lembranças e que lembranças que durem para sempre. E se você também odeia esses tipos de fotógrafos que tratam o seu trabalho, os seus sonhos, os seus desejos de forma muito superficial, que não se importam com você ou com as suas histórias, então você está no lugar certo. Eu estou aqui para oferecer mais do que fotos. Estou aqui para oferecer uma experiência, uma conexão, uma memória. Bora lá, então? Vamos transformar as suas histórias em artes juntos, porque no final das contas o que realmente importa é a conexão que criamos e as memórias que preservamos. E por isso, e é por isso que eu paradoxalmente odeio fotógrafos, mas amo as fotografias, amo a fotografia. Eu achei muito lindo, muito caquinho, muito verde, gostei muito também das fotos. Obrigado, Arthur. Eu que agradeço. E tira foto com o Arthur, ele é um bruxo. Vale, eu estou muito satisfeito. Esse cara é incrível, é um grande fotógrafo. Que honra! Muito obrigado e deixe seu comentário se você, assim como eu, ama ou odeia os fotógrafos. Tchau. Arrivederci. Tchau.